Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista. Tô fazendo uma coisa aqui pra vocês. Espera um pouquinho. Não foi nada, pessoal. Só é a LPNet que tá fazendo ali, tá bom? Eu pensei que era algum barulho meio estranho. Me assustei. Olha os dinossauros. Aquele é um Baryonyx? História de brincadeira. Deixa eu colocar a câmera aqui. Opa. Ah, de novo? Qual é? Como nessa? Jogando de albertossauro, quietinho de boa, né? Eu nem sei se eles são albertossauros, então eu não vou nem perturbá-los. Vou tomar água. Ah, aquele lá é albertossauro sim. Opa, respawnar. Tchau. Eu não quero esperar. O que? Eu não ataquei? Sai fora Sai fora Aqui, carne, carne, carne Não, é carne, é carne Ué, por que não dá certo? Ai, que... O barulho é da LPnet, pessoal Eles não estão fazendo aqui, mas é do outro lugar Não se importa com o barulho, tá bom? Então, calminha, tá bom? Nossa, olha quantos dinossauros aqui, bravos Opa, eu vou embora Eu vou caçar um estiracossauro para me ajudar Opa, espera Ah, não é nada Vamos nessa Vamos ver Quem será que está aqui também Onde o Lofossauro Vamos nessa, ataca Não matei ainda O Lofossauro está ali ainda Mas eu vou pegá-lo Preciso tomar água Preciso tomar água A Crocantossauro Vou embora O melhor é rápido Se não São pedras Isso é a Crocantossauro Deixa pra lá Vai ficar bonito Quando fica atualizado Vou ajudá-lo Ei Vai, deixa ele em paz Opa, respawnar Opa, respawnar Respawnar pra me ajudar Opa, o que? Eu não apertei Espera um pouquinho Pessoal Eu tô arrumando aqui Cadê o Acrocantossauro? Esses Acrocantossauro São muito chatos Aqui Nesse 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 Dinossaur World Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu provar Olha ele ali Melhor ir atrás dele Bom, não São dois Não pode Contra eles Olha lá Tem um aqui Tem um aqui Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Ele vai até cá, será? Oi 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 Eita O Acrocantossauro tá atacando Corre, corre, corre Morra Morra Corre, corre, corre Ai, ai, ai Nossa Que Acro matou a sua própria espécie Nã-nã-nã Ah é Então Vem 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 É, pessoal É, pessoal Eu já completei todos os herbívoros aqui, ó Quer ver? Já completei É, não, ainda não Só falta o Euplocéfalo O Euplocéfalo é da Batalha Dinossauro Do Pong Em 1977 Em 1977 Foi o primeiro dinossauro girando Que eu já vi Lembram? É muito legal que ele faz com o Carnotau As pessoas que reagem a esse negócio Nunca viram dinossauros Anquilosaurides fazerem isso Vem 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 Vou pegar ele Cadê? Vem 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 Ih, acabou a estamina Opa, matei Foi muito bom Eu não sei o que atualizou aqui, pessoal Eu não sei o que tem aqui de novo Só tem os dinossauros novos que nós já vimos Que o Baupertossauro que é novo Que é o nova Nova modelo dele, ó Aqui, ó Eu nem sabia que tinha Também do Lirono Tiranus Que também Vocês já sabem Eu já fiz do Triceratops E do Zenoiceratops E também do Estiracossauro Lembram? Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Eu acho melhor encerrar o vídeo O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E deixa o like e se inscreva no canal Opa Uma crocota soro Corre, 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 corre Eu acho melhor não encerrar ainda não Não é? Venha Vem me pegar, vem Vem cá Vem cá Vem cá Opa Vem me pegar Tchau, tchau Deixa o like e se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Tchau Opa Tchau Tchau Tchau